Salve galera, pra quem não me conhece sou Douglas Minhoca e hoje o treininho tá da hora. Vamos fazer um HSPU, é, flexão de ponta cabeça com a perna elevada lá em cima. Flexão normal e flexão diamante utilizando pneu. Então, não se esqueça de deixar aquele like, marcar no canal e aí comenta sobre os treinos aí pra gente dar aquela melhorada. Então, bora treinar o que vocês estão ligados, né? Footwork é pesado sempre. Versão power e versão HSPU normal, ok? Flexão agora normal, vamos fazer com a perna elevada. Mais dez flexão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Acabei dez movimentos. Levantamos o primeiro e bora partir pra diamante. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Acabou não, é dez. Oito, falta duas. Se o músculo falha, não é sinal que terminou, é sinal que você tem que ter mais dedicação e estourar durante o treino. Dez, é o mínimo. Dez, é isso que é footwork. O que nem de verdade é puxar o seu melhor. Não falar, eu não consigo, eu não vou conseguir fazer. E sim fazer, por mais difícil que seja. Você acha que o shape vai me fácil? Não vem não. Por isso que isso aqui é footwork, mano. Pesado, mano. Dora.